Olá, amados! Que alegria ter vocês aqui em mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos na fé! Liturgia do dia 15 de setembro de 2024, 24º domingo do tempo comum, primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas, o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica, alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se! Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador, quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus! Salmo responsorial Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes, eu estava oprimido, e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Libertou-me a vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Segunda leitura, leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia, se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, e, comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso. Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros, ainda, que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proideu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto, e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.